Salve, salve, salve minha rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, meu povo, é, vamos falar sobre o João Cruz? João Cruz, nosso garoto, a grande revelação da temporada, acho que dá pra afirmar isso até com certa tranquilidade, um jogador que subiu com muita personalidade, contribuindo muito pro Atlético, e eu tenho um sentimento que desde que o Lúcio chegou, o João, ele vem sendo um jogador que vem recebendo algumas críticas de maneira bem da injusta, e eu vou tentar explicar o porquê. Eu acho que parte muito da mudança da função que o João faz quando a gente não tem mais o Varini e quando a gente passa a ter o Lúcio à frente do cargo de técnico do Atlético, que é basicamente, a gente deixa de lado um jogo mais controlado pelo Atlético, um jogo mais de posse de bola, um jogo que vai estar mais no pé do João, e a gente passa a ter um jogo mais de transição, um jogo onde o meia não toca tanto na bola, onde o meia, ele é obrigado a competir mais, onde o meia, ele é obrigado a se impor mais fisicamente, pressionar, recuperar bolas, e óbvio, quando a bola cair no pé dele, ter capacidade de criar situações, ter capacidade de gerar jogo. E eu acho que isso o João, ele vem fazendo de maneira muito efetiva. E eu quero trazer alguns pontos aqui para a gente entender como o Atlético mudou e como isso influencia diretamente na questão do João. Primeiro de tudo, é esse print aqui, que é de Atlético e Juventude, tá? Você vê aqui que no ataque do Juventude a bola ficou 23%, no meio-campo 46%, no ataque do Atlético 31%. Só que o grande X da questão, vou até aumentar aqui para a galera ver, o grande X da questão é esse número aqui, 389 passes. Ou seja, o Atlético, ele tocou muito mais na bola, trocou muito mais passes, dialogou muito mais. E quando o Atlético dialoga mais, é natural que o João participe mais do jogo, de uma maneira que ele possa fazer mais a diferença, mais perto da área, em lances que chamem mais atenção do torcedor. Agora a gente vai ver aqui do jogo contra o Atlético Uniense, os mesmos 31% na área do... na área do... no último terço aqui do Atlético Uniense. O grande ponto é que a gente deu só 226 passes. Ou seja, o jogo, ele aconteceu muito mais por dentro do que na área dos caras e o Atlético, ele teve muito menos a bola. Então, assim, conforme o Atlético tem menos a bola, o João vai participar menos. Conforme o João participa menos, menos ele tem chance de aparecer, é, pô, distribuindo o jogo, controlando o jogo. O João não é mais aquele meia cerebral. O João é um médio. O João é um meio-campista. O João é o jogador mais à frente do nosso setor, mas um jogador que tem mais responsabilidade sem bola do que com bola nesse momento. Até porque o Atlético opta ficar sem a bola. Muita gente falou, ah, mas o Atlético contra o Atlético Uniense não teve posse de bola. Gente, não era intenção em muitos momentos. Em muitos momentos era dar bola para o Atlético Uniense para a gente ter a alternativa da transição. E desculpa, não tem como dizer que isso está errado. O Atlético vem levando perigo em transição em basicamente todos os jogos. Principalmente por ter um jogador on fire como o Coelho. Agora vamos ver uns lances aqui do João para a gente entender a importância dele como esse operário da bola. Como ele sabe flutuar entre o 10 característico, o 10 clássico, de muita criatividade, de finalização. A gente ia botar o companheiro na cara do gol. E ele também sabe ser esse cara mais operário da bola, da pressão, da disputa, da imposição física. E acho que isso é um grande mérito e mostra uma maturidade muito grande de um jogador tão jovem que mostra a absurda capacidade que o João Cruz tem de se adaptar. E acho que a gente precisa valorizar muito isso. Então vamos dar uma olhada aqui em dois dos lances mais perigosos que o Atlético teve no jogo, tá? Bola aqui com o zagueiro do Atlético Uniense, Dior e o João. O que é que vai acontecer? Bola subiu, o Baralhas domina a bola, o João vai engolir o Baralhas. O João vai engolir o Baralhas. O Baralhas ficou no chão. Olha como a jogada muda de perspectiva a partir da capacidade de pressão do João. Beleza? A bola estava no controle do Atlético Uniense, agora a gente tem um 3 contra 2 do nosso ataque. Os 3 atacando espaço contra os dois zagueiros do Dragão. O João opta pelo Unicão, ele podia dar o passe aqui, podia dar o passe aqui, ele opta pelo Unicão. A jogada vai ter sequência. O Unicão vai cruzar e o Ronaldo vai fazer o corte. Mas olha como a jogada surge, primeiro de tudo, pela capacidade de noção do João pressionar e pela capacidade criativa do passe em profundidade para o Unicão. Como a gente vai falar que isso não é uma função de um camisa 10? Mas o jogo do João só começou quando ele conseguiu recuperar a bola. Aí tem outro lance aqui também, que é nada mais nada menos o lance do gol, tá? Primeiro de tudo é isso aqui, ó. Ai, calma aí, eu quero achar o início do lance do gol. Ó, zagueirão com a bola. Qual é o passe mais óbvio do zagueiro? Esse jogador aqui. Quem bloqueia o passe? O João? Olha como o João é um dos caras que obriga esse zagueiro a fazer o lançamento. Aí, beleza, o lançamento acontece, o volante não domina, o jogador da Atlético Anense de costas, o João percebe a possibilidade de pressionar. O João vai lá, recupera a bola. E o que acontece depois, vocês sabem muito bem. Óbvio que o coelho tem mais mérito do que qualquer coisa aí, mas a posse num lance tão importante volta a partir da capacidade de pressão do João. Então, assim, gente, se a gente botar o Zapeli, em algum momento o discurso que o Zapeli não é competitivo, ele vai se justificar. Por que ele vai se justificar? Porque a gente precisa muito mais da competitividade dentro dessa ideia do lúteo do que a gente precisou em outros momentos da temporada. Então, assim, na minha visão, o João, ele vem fazendo o papel muito bem, que é flutuar entre esses dois cenários, sem bola e com bola. Ah, Thiago, mas eu gosto de um Atlético de mais posse, eu gosto de um Atlético de mais controle. Você pode gostar, eu também gosto. Mas eu tenho que entender, primeiro de tudo, o que está surtindo efeito, e segundo, o que o Atlético precisa. nesse momento, o Atlético precisa muito mais ter um jogo seguro, sem bola, e acho que o João ajuda horrores nesse sentido, tanto no sem bola, quanto a partir do momento da recuperação, a capacidade de acelerar em profundidade. E assim, não acho que vem merecendo as críticas. Eu já acho que ele não merece crítica nenhuma, por ser um garoto da base e por ser um garoto que a gente sabe que tem muito talento, vai se desenvolver na próxima temporada. Eu ouso dizer que vai ser uma temporada de protagonismo do João Cruz, mas só vai ser uma temporada de protagonismo porque ele consegue flutuar muito bem entre essas vertentes do jogo. Porque ele é maduro o suficiente, porque ele tem jogo sem bola, porque ele é disponível a fazer esse jogo sem bola. Então assim, eu estou fechadaço com o João, entendo que nesse momento é mais titular que o Zapeli, gostaria de ver os dois, acho que o João pode ser até um camisa 8, acho que o João pode ser até um jogador de mais controle, havendo o jogo de frente, ainda mais quando a gente não tem o Fernandinho à disposição, ajudando mais na transição, mas fazendo essa função ele vai muito bem. E sendo bem sincero, hoje no elenco acho que é o melhor cara para fazer essa função, melhor que o Zapeli e melhor do que o Unicão. A partir do momento que a gente consegue ter mais controle do jogo, eu sou fechadaço com o Zapeli, mas para a pressão, para a disputa, para a competitividade, o João acho que está um bom espaço na frente sim. Valeu pessoal, estamos juntos.